A pilota alemã Jutta Kleinsmann fez história ao vencer o Rally Dakar, a principal competição off-road do mundo, em 2001, ao lado do também alemão Andreas Schulz, seu navegador. Em 1986, ela se formou em Física e foi trabalhar na BMW, na área de Pesquisa e Desenvolvimento. Amante das motos, ela se tornou pilota profissional em 1988, mesmo ano em que competiu pela primeira vez no Rally Dakar. Jutta ainda competiu pelas motos em 1992 e 1994, até que no ano seguinte, ela resolveu fazer sua transição para os carros. Seu primeiro grande resultado à bordo de um SUV veio em 1997, quando ela venceu duas etapas do Rally Dakar e terminou o campeonato na quinta colocação. Após anos de bons resultados, sua carreira foi definitivamente coroada com o título, tornando-se a primeira mulher na história a vencer o Rally Dakar. Música Música Música